oi pessoal quero que vocês conheçam o novo violão da larga e quem é a senhora eu sou então dá um tchauzinho pra nós tchau pessoal um abraço um abraço ae da varinha oi pessoal Amém. 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 Deu? Deu. Milene, Lara. Fala. Olá, pessoal. Eu sou a vó da Rafa. Não, Igor, a gente está estragando. Sai, sai para lá. Sai para o palco. Eu gostei, é tipo bem. Escutâneo. Amém. 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 Olá, pessoal. Eu sou a vó da Lara. Nós vamos apresentar um novo violão da Lara. Eu sou a vó 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 da Lara. Um abraço. Um beijo. Um abraço. 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 Usencio maioria. São Paulo e Maria, um abraço. Um abraço. Tchau, tchau.